Bom dia, torcida bem feliz! Primeira vez que eu faço um vídeo assim, no celular, pra postar no Instagram. Se acostume, porque eu farei mais. Mas tô passando aqui bem rapidinho. Chegou uma informação aqui pra mim, através do grupo Dois Pícios. Forte abraço a todos aí, Dois Pícios. Que a Dona Carol, a Mamãe Shark, se reuniu com os passadores de pano, né? Dieguinho, Mário Coelho, Neguerê, Juninho, Machão da Gama, João Bafo de Onça, Luquita Pedrosa, Eu, Casemito! Puta que pariu! Ô, Mamãe Shark! A torcida do Vasco tá idiotizada pra caralho, né, galera? Ô, Mamãe Shark! Só passador de pano, porra! Teve essa musiquinha lá na reunião? Teve? Cantaram isso? Fizeram assim também? Ô, que lindo! Ô, que lindo! Ô, Dona Shark! Por que a senhora não conversa comigo? Eu também sou influência de Vasco Ou não sou? Claro que eu sou Conversa comigo, pô, pra me explicar algumas coisinhas Jogar algumas coisas ali na cara da senhora Inclusive mandar um abraço aí Pro seu irmão e sócio da Atom O senhor José Joaquim Paife Primeiro caso de spoofing Aí no Brasil, né? Pô, pagou um dinheiro que viria pro Vasco Cairia bem pro Vasco Dá pra pagar aí metade da folha, né? Dois milhões aí que teve que pagar, né? Enfim, tamo junto Manda um abraço aí pra ele, tá, dona Carol? Pro seu José Joaquim Tamo junto, ó Beijão, seja bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama A torcida mais carente do mundo Tamo junto